Olá, meu nome é Estela Terpon, sou arquiteta da casa, e hoje eu vou apresentar para vocês a maquete do Casa Infinity Diadema. Localizado na principal avenida de Diadema e ao lado da rodovia dos imigrantes, o Casa Infinity Diadema traz infinitas possibilidades. Além do fácil acesso à mobilidade, está em meio a uma área verde e a 750 metros do Parque do Passo, integrando bem-estar e sustentabilidade. Com três torres residenciais em um terreno espetacular de 7.238 metros quadrados, o acesso ao empreendimento acontece na avenida Fábio Eduardo Ramos Esquipe. O Casa Infinity Diadema possui três pavimentos de garagem, o térreo, onde se concentram as áreas comuns, e 23 pavimentos tipo nas torres 1 e 3 e 22 pavimentos tipo na torre 2. Cada pavimento possui 10 unidades com duas tipologias de 40 metros quadrados, tendo uma delas a opção de sala ampliada e totalizando 704 unidades. Em um condomínio completo, com espaços que integram tecnologia e conforto, alinhadas às necessidades e desejos das pessoas, as áreas comuns entregues, equipadas e decoradas, se distribuem da seguinte forma. No terceiro subsolo, temos o espaço delivery, que é um espaço pensado para as compras online, que vem crescendo cada vez mais. No segundo e no primeiro subsolo, temos os bicicletários, com 60 vagas para bicicletas e 7 bicicletas elétricas que serão entregues pela casa. E no térreo, onde se distribuem diversas formas de lazer, como salão de festas, co-working, academia, churrasqueira, piscinas adulto e infantil, playground, quadra, pet place e até horta comunitária. Um empreendimento com diferenciais casas, sempre pensando na sustentabilidade e na inovação. Com bacias sanitárias inteligentes, tomadas USB, previsão de medidores individuais de água e gás para as unidades e, nas áreas comuns, sensores de presença, Wi-Fi e lâmpadas econômicas LED. Venha conferir esse empreendimento que eu tenho certeza que fará diferença na sua vida. Casas, de portas abertas para o futuro. Casas, de portas abertas para o futuro.